Olá, tudo bem? Muitas pessoas se perguntam, depois que saem de algumas religiões e conhecem o verdadeiro cristianismo, elas se perguntam sobre o que devem pregar. Porque já estavam condicionadas a um tipo de pregação, mas agora se perguntam, o que pregar? Por exemplo, você que conhece a obra dos estudantes da Bíblia, talvez esteja curioso para saber o que nós pregamos. A resposta é simples, nós temos que pregar as boas novas do reino de Deus. A Bíblia chama também essas boas novas, lá em Romanos 15 e 16, de boas novas de Deus. E em Marcos 1,1 chama de boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, notaram que as boas novas, elas estão relacionadas com Deus e o próprio Jesus Cristo. E, obviamente, o reino, porque são boas novas do reino. Então, quando nós falamos sobre o reino futuro, nós estamos pregando as boas novas. Devemos saber também que assuntos do reino abordar com as pessoas. Jesus Cristo, no seu magistral sermão da montanha ou do monte, ele abordou pontos diferentes. Se nós lermos lá no capítulo 5, nós vamos ver, por exemplo, em que Jesus fala Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5,3. Quando ele fala isso, ele está, na verdade, falando com pessoas que estão passando por aquilo ali. Aqueles que têm a necessidade de saberem mais coisas do espírito. Também, quando ele fala no versículo 4, Bem-aventurados os que choram porque serão consolados, ele está, obviamente, abordando a situação dos que estão passando por tristeza e serão consolados. Então, parte da pregação das boas novas envolve nós mostrarmos a solução que o reino trará para essas coisas. Mas notem que a pregação, a verdadeira pregação das boas novas do reino tem que ver com o ajuntamento dos membros da igreja, daqueles que aceitam Jesus Cristo e que vão para o céu reinar com ele. Em todo o Novo Testamento, quando lemos, nós encontramos declarações desse tipo. Então, nós podemos pregar focando pessoas que ou já têm certo conhecimento sobre Cristo ou que venham a conhecê-lo. Mas informando a eles de que esse chamado maravilhoso de estar no céu junto com Cristo existe e está sendo feito desde a época que Jesus veio à Terra e até hoje. Enquanto esse número não se completar, enquanto a igreja não se completar, essas são as únicas boas novas que estão sendo pregadas. Não podemos fugir disso, porque aí, conforme o apóstolo Paulo nos alertou, se pregarmos um evangelho diferente ou boas novas diferentes, amaldiçoado devemos ser ou somos. Ele deu aquele alerta, se um de nós ou um anjo dos céus pregar algo diferente, amaldiçoado seja. Então não podemos fugir disso. Se nós encontrarmos, por exemplo, um cristão que já aceitou Jesus Cristo, mas pode ser que ele não entenda exatamente tudo que está relacionado. Um exemplo disso é Apolo. Apolo lhe pregava sobre muitas coisas do reino de Deus. Ele era um orador eloquente, mas ainda não conhecia muito bem. E foi preciso que a Aquila e Priscila conversassem com ele e esclarecessem melhor o que eram as boas novas a respeito de Jesus. Então o mesmo pode acontecer conosco. Encontramos um cristão que talvez não tenha um profundo conhecimento de Jesus. Por exemplo, nós podemos perguntar para uma pessoa dessas o que ela vai fazer no céu. Muita gente acha que, ah, o céu, vou encontrar meus amigos ou parentes, vou ficar tocando harpa, mas será que é isso? Qual é a função de alguém que vai para o céu? Aí temos os textos do Apocalipse que mostram que o grupo que vai para o céu é um grupo específico, vão ser reis e sacerdotes, vão reinar junto com Cristo. Por exemplo, Apocalipse 5, 10 fala sobre essas pessoas que foram compradas de toda a terra. Diz assim, tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus e eles reinarão sobre a terra. Então, numa conversa amigável, podemos mostrar. Está vendo? A nossa função no céu é reinar sobre a terra. Mas onde há um reino ou governo, você não concorda que tem que haver os governados? Quem são esses governados? Aí já podemos abrir espaço para falar que a terra não vai ser destruída. Como diz Isaías 45, 18, onde fala que Deus criou a terra para ser habitada. O próprio Mateus 5, 5 fala, Feliz os mansos porque herdarão a terra. Embora esse texto se aplique primariamente aos que vão para o céu, que vão herdar a terra junto com Cristo, mas essa herança no sentido de governar, como diz aqui. Transformar esse planeta num lugar lindo, num paraíso, onde pessoas que não fazem parte da igreja vão ter a chance de conhecerem a Cristo, conhecerem a Deus. Então é isso, devemos pregar as verdadeiras boas-novas, as boas-novas originais e não podemos fugir delas. E um outro assunto também muito importante, muito bom para se falar, é sobre o resgate por todos, que Jesus pagou. Esse assunto em si, ele já se ramifica por uma série de coisas. Você encontra, por exemplo, na capa aqui da Aurora, aqui atrás, fala, as escrituras claramente nos ensinam. Aí tem um trechinho aqui que fala assim, que o fundamento da esperança da igreja e do mundo, então você já vê que são coisas diferentes, né? Está no fato de que Jesus Cristo, pela graça de Deus, provou a morte por todos, em resgate por todos, e será a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo, a seu devido tempo. Tem uma sequência de escrituras aqui, Hebreus 2, 9, João 1, 9, 1 Timóteo 2, 5 e 6, que só nesse trechinho aqui você já consegue abrir uma conversa maravilhosa. Se a pessoa é cristã, ela pode entender um pouco melhor do que é o resgate por todos, o papel da igreja junto com Jesus, como eu já comentei, né? Em ajudar a restaurar a terra. Se ela não é cristã, ela pelo menos recebe as boas novas de que Jesus ainda assim morreu por ela e que ela terá uma chance também de restauração, de vida, de julgamento, aqui na terra, nesse caso. A Bíblia é o nosso livro principal para esse tipo de pregação. Nós também temos ajudas. Por exemplo, no caso, nós temos, por exemplo, a Revista Aurora, temos o informativo bíblico Destaques do Fim dos Tempos e muitos outros folhetos que podemos utilizar, não para fazer panfletagem, não para entregar discriminadamente, mas para deixar com pessoas que realmente tenham apreço, amor pela Bíblia, pela Palavra de Deus. Então é isso. Apenas umas pequenas dicas sobre o que pregar e, sobretudo, orando ao Pai Celestial, pedindo as bênçãos para que possamos encontrar pessoas de coração bom e inclinados para com a vida eterna. Um grande abraço para todos. Fiquem com a paz de Deus. Obrigado.